Agora a gente fala de futebol. O elenco do Potiguar tinha uma programação normal para a tarde desta quarta-feira. No entanto, o treino foi marcado pelas cobranças dos atletas sobre os salários atrasados. A repórter Larissa Maciel tem mais informações. Enquanto não tem compromissos oficiais dentro do campeonato estadual, o Potiguar segue o ritmo de treinamentos, inclusive aqui no Estádio Nogueirão. O treino estava marcado para começo às três e meia da tarde, mas por sinal, até então, não começou. É momento de reunião entre comissão técnica e também atletas, que conversaram bem antes no vestiário, pelo menos por 45 minutos. A conversa, desafios dentro e fora de campo, tanto financeiramente, isso quanto a salário dos atletas, como também as dificuldades que vêm aparecendo há pelo menos cinco rodadas consecutivas de não conseguir vencer no campeonato estadual. Jogadores experientes e que falam pela equipe, como o caso do goleiro Alan Faria e do meia-mácio Mossoró, pontuaram que o time não fala em greve neste momento e que vai cumprir todos os deveres como atletas. No entanto, pedem o mesmo respaldo e focam no próximo jogo, que está marcado apenas para a próxima semana, no dia 2 de março, contra o Fosse Luz. É esperar que esses bastidores críticos neste momento possam melhorar até lá. Larissa Maciel, para o Jornalismo TCM.